Memórias. Algumas emoções que senti na vida eu gostaria de nunca esquecer. A primeira vez que andei na montanha russa. O primeiro beijo, o nascimento da minha filha. E aquele jogo. Ah, aquele jogo da última quarta-feira. Um dos maiores jogos que eu pude assistir na vida. É um jogo desses que qualquer pessoa que nem entenda de futebol fica absolutamente fascinada. Acho que foi o melhor jogo que eu já assisti na minha vida. E acho difícil essa geração de jornalistas aqui que estão trabalhando ter um jogo tão bom de novo. Hoje à noite eu sei a querer ver, mas não ia acreditar que eu tenho... Quem inventou a fórmula do futebol? Por favor, responda. Faltou algum ingrediente naquela partida? Dor, pinta, grito, gol, surpresa, sentimento, constrangimento. Para que fosse totalmente grandioso, não faltasse absolutamente nada. Deveria ter uma taça, alguém dando a volta olímpica, porque aquele jogo realmente assinaria muito bem qualquer final, grande final. Os próprios jogadores meio que se olhavam, riam, assim, percebendo que aquilo ali era um momento que ia ficar para a história mesmo. Vamos criar um sinônimo para driblar? Neymar. Nome que parece verbo. Quem consegue Neymar mais que Neymar? Você sabe Neymar? Ele sabe Neymar, como ninguém. E assim, de uma finta do menino, bola para Elano, bola para Borges. Menos de cinco minutos, um gol do nível que nós tivemos do Borges, já tinha ficado claro de que, a partir dali, nós teremos um desfile de jogadas de alto nível. Encapitou uma limpa, acumulância, desce na venga direita agora, toque para Elano, passou, Neymar pediu, Borges laçado, vai fazer! Um a zero, que logo virou dois. Quem poderia dar passe de bicicleta para outro gol de Borges? Neymar pode. Dois a zero, que logo viraram três. Quem consegue Neymar no meio de campo? Arrancar, tabelar? Quem pode Neymar o Ronaldo Angelim numa finta inexplicável? Difícil descrever, difícil entender. Ele está abriando! Lobo Santos, o ataque, Neymar tabelou, puxou na venga, levou para a área, que finta, para o gol! Assisti o jogo na minha casa, deitado, minha namorada estava dormindo do meu lado, e eu estava em silêncio, né, assistindo até bem baixinha. E na hora do gol do Neymar, eu gritei, acordei, eu não aguentei, eu falei, que golado! E aí ela acordou. Eu nunca tinha visto aquele drible ali. Acho que o Neymar inventou aquele troço, não sei se foi na hora, não sei se ele está treinando aquilo. Eu disse até na transmissão, isso é uma obra-prima que nós estamos acompanhando, assistindo na vida que eu vivo. Assim como na ginástica, um movimento novo ganha o nome de quem fez, acho que esse vai ser um drible Neymar. Santos, 3 a 0. Não tinha nem 30 minutos de jogo. Quantos rubro-negros não desligaram a TV? E os demais torcedores, quantos não ligaram para os amigos boquiabertos? O mais plausível, àquela altura, uma goleada do Santos. A virada do jeito que foi, acho que ninguém imaginava. Mas naquela noite, o previsível não foi ao jogo. Outro ível apareceu. O incrível. Bateu cruzado o David e errou! Isto é impressionante! Incrível gol perdido. Incrível reação do Flamengo. Incrível falha do goleiro Rafael. Incrivelmente fácil para Ronaldinho Gaúcho. Irrível. O Flamengo lutava para continuar invencível. Mais Flamengo? Thiago Neves. Mais Neymar? O moleque brincava entre os grandes. Brincava de pintar, de correr, de Neymar. Williams é que não soube brincar. Precisava marcar o pênalti! Elano não soube aproveitar. Elano não sabia que a cobrança tão fraquinha ia incendiar o Flamengo. David, casquinha na bola! 3x3. Dá pra acreditar? É futebol? É sim, senhor. Futebol brasileiro. E faltava o segundo tempo inteiro. Esse jogo me chamou a atenção por o seguinte. É possível sim jogar bonito. É possível sim ter espaço dentro de campo. É possível o ataque passar por cima das defesas. É possível duas equipes jogarem sem violência, perdendo o gol o tempo todo. Neymar. De novo. Neymar. De novo e de novo. Quantas vezes, Neymar? Quantos lances de gênio antes de o jogo acabar? Neymar. Botou na frente o Neymar. A chance do gol bateu bonito. Tô lindo, tô lindo, tô lindo, tô lindo, tô lindo, tô lindo, tô lindo de carona. Minha mãe me abençoou. 4x3. Quantos mais seriam? 5x6? Mas espera um pouquinho, Neymar. Pra outro gênio passar. Passa Ronaldinho. Dribla Ronaldinho. Derrubado Ronaldinho. E Ronaldinho também sabe Neymar. Ou põe o Neymar que aprendeu a Ronaldinhar. É simples, as barreiras pulam no momento da falta. Se você tiver a sincronia de bater no momento que o pé sobe, tá aí um golaço. Acho que ele olhou pro outro lado, viu o Neymar e falou assim, beleza, guri, quer brincar? Brinca um pouquinho aí que o papai aqui depois vai mostrar como é que são as coisas. E vi também assim, no banco de reservas do Flamengo, assim, o olhar de espanto e de admiração no gol do Ronaldinho Gaúcho de falta. E esse gol leva a grife do gaúchinho. 12 anos mais velho que Neymar. Não tão rápido, não tão ágil quanto antes. Tão gênio quanto um gênio pode ser. O Ronaldinho passou, pendeu na ponta esquerda, cego bem na meia pra Ronaldinho. Vai fazer pro gol! Esse tá no nível, acho que tá na galeria dos grandes jogos da vida do Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho, que fez sem dúvida a melhor partida depois que ele voltou a jogar no Brasil. Flamengo, 5. Santos, 4. É o jogo que justifica o motivo de eu trabalhar com esporte, de todo mundo aqui trabalhar com esporte. É por causa de jogos como aqueles que a gente fala, escolher uma profissão certa. Eu acho que aquele jogo ali, o Santos poderia fazer o que fosse, que o vencedor seria o Flamengo no final. Torcedores, um brinde! Um gole de talento, uma homenagem ao futebol, um privilégio ver Neymar e Ronaldinho no mesmo gramado, um gramado brasileiro. É, dribos bonitos e uma nojinha brilhando, né? Infelizmente já falei que foi contra o Santos, dentro de casa, infelizmente, mas ele merece. O gol de falta ali, você percebeu que a barreira por lá ia? Eu já tinha batido uma falta assim lá no Barcelona, né? E tava programando, né? Tinha treinado dessa forma e consegui enganar eles. Espetáculo de dois dos maiores clubes do mundo no país da Copa. Uma história que eu tive o privilégio de poder ter contado pra milhões de telespectadores que estavam ligados na Globo na hora dessa partida. Aquele jogo que daqui a 10 anos você vai pegar o DVD e vai falar, caramba, eu tava lá. Ou eu tive a oportunidade de ver um confronto entre Neymar e Ronaldinho Gauch. E no computador, se errei, posso apagar. Na Vila Bel-D, apagar é verbo impossível de conjugar. Parabéns, né? Lindo o texto do Andrezinho. Lindo, André, parabéns. Parabéns, parabéns aí. Nosso produtor executivo aqui do Esporte Espetacular, muito bacana. E a voz marcante do Milton Gonçalves, que também foi lá, parabéns, hein? Muito obrigada. E olha, tem uma frase aqui do internauta, do Denis Viana, muito obrigada, Denis, pra você também, que é bacana. Épico, faz relembrar o que havíamos esquecido, que ainda somos o país do futebol. Isso mesmo, Denis. Parabéns. É isso aí. Ou seja, quem viu, viu. Quem não viu, tem brasileirão hoje. Vamos torcer que tem jogos maravilhosos como esse. Se Deus quiser, tem até o fim do ano.